Boas-vindas a Monumentos Importantes de Sirene. O Santuário de Apolo repousa sobre uma borda proeminente do Platô de Sirene, com vista para o Mar Mediterrâneo. Ele podia ser acessado pela Estrada de Apolônia, pela Necrópole ou pelo Caminho Sagrado, a partir da Ágora da Cidade. A abundância de templos e estátuas por toda a cidade reflete as várias influências religiosas egípcias e greco-romanas ao longo dos séculos. Os templos dedicados a Apolo, Sirene e Zeus ficavam lado a lado com os dos deuses ptolemaicos, como Serapis e Iset. Muitas fontes foram decoradas para representar outros deuses, incluindo a que deu o nome à cidade, Sirene. Um vestíbulo conhecido como Propileu marcava sua entrada e destacava a fonte de Apolo. Apolo, deus do sol e da proteção, foi uma deidade importante para gregos e romanos. O santuário, construído em sua honra, era considerado sagrado. O templo imponente foi construído em uma cornija, com mais de 200 metros de comprimento e cerca de 50 metros de largura, e estava cercado por uma vasta colunata dórica. As sessões descobertas por arqueólogos indicam que as colunas foram restauradas entre os anos 115 e 116. O altar ficava na frente do templo. Estima-se que ambos tenham a mesma idade, mas foram restaurados em épocas diferentes. Muitos touros eram sacrificados anualmente no altar em homenagem a Apolo. As marcas na pedra do anel usado para prender os animais podem ser vistas até hoje. Perto do templo, descobriu-se um Apolo citaredo esculpido durante a Era Romana. Ele é considerado um importante achado arqueológico. A estátua de Apolo estava em pedaços quando foi descoberta. Surpreendentemente, a maioria dos fragmentos foi encontrada, e a estátua restaurada está no Museu Britânico. A equipe extrapolou a aparência da estátua com base na reconstrução parcial atual, e a colocou dentro do templo para refletir a deidade patrona da área. O anfiteatro de Sirene fica no local conhecido como Terraço de Mirtousa, próximo ao Santuário de Apolo. Ele foi construído sobre o antigo teatro no século II. Usado inicialmente como palco, ele se tornou um anfiteatro assim que o gosto pelos espetáculos de gladiadores tomou conta da cidade. Havia entradas nos dois extremos do anfiteatro. Um muro substituiu as duas primeiras fileiras das arquibancadas como proteção dos animais selvagens no ringue. O túnel usado para a entrada das feras e dos gladiadores dava a volta na arena, diferente do túnel do Coliseu Romano, que ficava embaixo do anfiteatro. O porão e os corredores acomodavam tanto os gladiadores quanto os animais, e incluíam elevadores, que erguiam os portões no centro da arena. Visto que o teatro original ficava próximo à beira do penhasco, a ampliação não permitiu que se fizesse um círculo perfeito. Em vez disso, as junções do semicírculo davam uma forma oval à arena. Essa formação elíptica ainda assegurava uma excelente visão de todos os ângulos. A equipe decidiu criar um teatro perfeitamente redondo por razões técnicas, e usou a estrutura do teatro romano como referência. e usou a estrutura do teatro no palco, Ítlieixe para bustos doisuu ya! Dflow eens tarpe que o torno al아 coaster seили n ваш incarcerated. Sentir uma quedas montajas. Verarı de volta ao dia em casa, هو o derones alífes que me souparam самый agnes Robbieúngique. Dernice, por exemplo. Obrigado.